Eu quero que você venha sentir a qualidade, que conforto gente que tem esse sofá, sem falar é claro da beleza, olha que lindo, encosto solto, detalhe do botão no encosto, no floral tá lindo, o detalhe do ratão, olha aí ó na parte de baixo, tem também aqui atrás do encosto, olha que charme esse sofá, o preço você não vai acreditar, preço de Doma Comfort ó, R$ 1.999 a vista ou R$ 12 de R$ 199,90, afinal o dono chegando vai receber todo mundo com um sofá bonitão como esse. Agora tem muito mais na loja, esse outro modelo chegando na sua tela, assentos são retráteis também, o encosto ele é articulado, um charme também, eu mostro pra você, olha que bacana gente, olha o encosto gente, muito legal né, gostoso demais, preço ó R$ 1.799 a vista ou R$ 12 parcelas de R$ 179,90 e pra encerrar, esse colchão mais o box, as molas são ensacadas, a malha no pílulo, o lateral do pílulo no suede também, preço R$ 999 ou R$ 12 de R$ 99,90. Antônio de Souza, 74-4962-7676, Doma Comfort.